Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilhem os conteúdos com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se e acompanhe sempre as novidades. Hoje eu vou fazer a apresentação da série da ISM, a linha PS, ou como nós conhecemos aqui, a linha Performance Short, em inglês, ou Performance Curta. O grande foco da linha PS é justamente para aquele atleta que busca máximo suporte dos quadris, na sua posição aerodinâmica e também para que mantenha-se a máxima performance sem perder o rendimento. Em relação aos demais selins da ISM, eles possuem o mesmo padrão, então eles vão ser a frente rebaixada e a traseira levantada. Justamente porque, para que o ciclista, no caso aqui, ele consiga ter uma área confortável do selim e uma zona livre também, para justamente não atingir a zona perinha e não atingir as coxas, na qual temos a circulação da perna, que é o problema mais comum hoje no selim padrão, é você ter o travamento da circulação da perna, causando dores, dormências e similares. Então, este caso, assim como os outros modelos, possuem este mesmo formato para que o ciclista possa utilizá-lo. Recomendação de modelo, deste daqui, para triatleta, para bikes speed. Recomendação principal também, para posição única, para que você fique somente em uma posição, que você não faça modificações de posicionamento. Densidade da espuma em gel, de 30, trilho em crômoli. Peso, 275 gramas. Garantia no Brasil de um ano contra defeito de fabricação, e total suporte da ISM no Brasil. E, qualquer dúvida que você tiver aqui, vou estar à disposição para acionar, para poder sanar essa dúvida para você. O produto está à disposição aqui na loja para venda também, então, para quem estiver interessado, vou deixar o link da compra aqui na descrição do vídeo. Se caso o item se esgotar, a gente faz a encomenda novamente e faça o envio para o Brasil todo. Dúvidas, informações ou maiores dicas ou algum feedback, estou à disposição para vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.